Oi, meus amores! Estamos iniciando mais um Diário da Obra aqui no canal e esse é o Diário da Obra parte 2. É um vídeo que vocês me pediram muito, muito e eu estava aguardando dar uma evoluída na construção para vocês verem as coisas mais diferentes. Então, eu pretendo trazer o Diário da Obra, gente, uma vez por mês ou realmente quando mudar alguma coisa aqui, porque senão fica muito repetitivo. Estou aqui já no terreno, a casa está a coisa mais linda. Já começamos a montar a laje, ainda não terminou, mas eu já vou começar esse Diário aqui hoje com vocês e vocês vão acompanhando então. No último vídeo vocês viram que já tinha começado a subir alguns muros, né? Mas o terreno ainda não dava para vocês entenderem muito bem. Então, hoje eu acho que vocês vão conseguir entender super bem o projeto da casa. Eu já vou deixar algumas fotos também das inspirações e é isso, vamos começar! Bom, em algum tempo se passou um dia, já estamos com esse resultado aqui da casa, só faltando mesmo a laje, gente. Olha, eles passaram as vigas, né? Também encheram as nossas colunas, olha só. As coluninhas da área da frente, hoje está um sol bem gostoso aqui. Então, aqui está a casa sem bater a laje e as lajotas já chegaram ali, como vocês estão vendo, então logo, logo vão encher aqui. E aí eu já mostro para vocês como que vai ficar cheia. E agora dá para vocês terem uma noção melhor da casa, né? Aqui a porta-balcão, que vai ser a porta de acesso ao quintal, né? Essas vigas aqui, essas colunas, são as coluninhas da área. Aí, ó, dessas madeiras para lá vai ser a cozinha, ó, a portinha da cozinha, a janela. Aí aqui, uma sala de jantar, né? Vai ser uma cozinha americana, tá, gente? E aí, dessas madeiras para lá, é a sala, ó. Sala. Gente, isso aqui, quando você entra, você fica impressionado, porque foi tão rápido a construção que nem caiu a ficha ainda direito. Aí você vai andando aqui, ó, você tem acesso a um corredorzinho e o banheiro. Olhem só. Nosso banheirito e aqui a outra visão, ó. Tem que passar mais também, vai ficar aqui uma altura, aqui outra altura e aqui outra. Aqui mais baixo ainda. Mas eu imagino uma escadinha aí e aqui tudo a mesma altura, entendeu? E aí lá já, mais retinho. Porque lá na frente não tá tão torto, entendeu? É. Família veio visitar a obra e... Olhem isso! Meus amores, tá muito maravilhosa. Olhem só, agora vocês conseguem ter realmente uma dimensão, né? Porque no outro vídeo eu expliquei, né, a nossa ideia, mas eu sei que é difícil vocês imaginarem, né? Porque na cabeça de quem tá construindo é uma coisa. Agora, pra quem não tem as mesmas ideias, né? Mas enfim, gente, então vamos ao tour pela obra, tá bom? Tô muito ansiosa aí por esse segundo episódio. Bom, gente, então, essa janela e essa porta que vocês estão vendo é a janela e a porta da cozinha. Então, olhem só, aqui nós temos, né, nosso jardim, tá cheio de, né, gente, sujeira e tudo. Aqui tá o carro, lá vai ser o nosso portão de entrada, né? Enfim, então, a gente vai chegar na casa e a gente tem a opção de entrar por aqui. E aqui, ó, da parede até essas colunas vai ser uma areazinha. Vou deixar uma foto de inspiração aqui pra vocês entenderem a areazinha que a gente vai fazer. Bom, mas vamos entrar, então, na cozinha. Não tem café pronto pra vocês, mas vamos lá. É, aqui, ó, eu pretendo colocar uma lampadazinha. Ai, gente, tô ansiosa, né? Ansiosa, mas ainda vai demorar um pouquinho. Bom, olhem só, então a gente tá no processo de montagem de laje. Então, ela tá montada até uma parte. Ó, minha mãe lá em cima da escada e meu pai ali. Então, ó, já começou a montar a laje e daqui uns dias a gente vai bater. E olhem só, tá cheio de madeira. Olha quanto barro que vai sair daqui, gente. Mas, enfim, essa daqui é a nossa cozinha. E aqui, entrando na cozinha, a gente vai ter acesso, tipo, a um corredor que dá lá na sala. Eu não sei se eu comentei com vocês no outro vídeo, mas a casa vai ser cozinha americana. Então, não vai ter divisão entre cozinha e sala. Vai ser tudo livre, tá bom? Então, aqui a gente entra na cozinha. Deixa eu tomar cuidado aqui pra não bater a cabeça. Olha, a cozinha, ela vem mais ou menos até aqui, ó. Então, vai ter um balcão ali que vai separar a cozinha do resto da casa. Algo que eu queria muito mostrar pra vocês são essas janelinhas que vão ficar no corredor da cozinha. Então, olha, ó, a porta da cozinha, né? E tem essas janelinhas aqui. E eu vou deixar a inspiração aqui pra vocês, pra vocês terem uma ideia do que a gente vai fazer. E é pra entrar luz no corredor da cozinha, deixar a cozinha mais clara. Ai, gente, que ansiedade! E aí, vindo pra cá, a gente tem a porta-balcão, né? Que dá acesso à sala de jantar, que vai ser mais ou menos aqui. E pra lá vai ser a sala, tá, gente? Vou levar vocês lá agora. Então, a obra está assim no momento, ó. Terminando de montar a laje. Aqui a gente já tá numa área da sala. Bubu aqui na janela, minha mãe ali, meu pai ali. Aqui é a sala, viu, gente? Essa parede que vocês estão vendo aqui é a parede do banheiro. E vai ser a parede que a gente vai colocar a televisão e o rack, tá? Da sala. E essa parede aqui, ó, é onde vai ter uma escada indo lá pra cima, que vai dar acesso aos quartos lá em cima, tá? E aí, aqui, ó, vocês imaginam a escada começando aqui mais ou menos. Ó, aqui a sala, né? Que eu já mostrei. E aí a gente vem pro banheiro. Olha, agora dá pra vocês entenderem o que eu falei do outro vídeo, né? Que tem um banheiro aqui. Aqui tem um corredorzinho. Eu quero fazer um hall aqui. Então, colocar um espelho, uma planta, sabe? Uma coisa bem legal mesmo. E aí aqui a gente chega no banheiro, gente. Olha como que tá o banheiro! Ele tá de um tamanho muito, muito bom. Aí temos ali as janelas. Quer dizer, a janela, né? Ó, tá sem laje ainda aqui no banheiro. E basicamente o banheiro é mais fácil de entender, né? E aí essa é a visão que a gente tem pelo outro lado da casa. Então, aqui, imaginem só, a escada começando ali e a sala, né? Com o sofá, com as poltronas, tudo aqui. E lá naquele fundo lá, a cozinha e mesa de jantar. Então, começamos fazendo sempre a parte de baixo. Então, a gente ainda não sabe quando vamos fazer a parte de cima, gente. Vamos lá fora agora pra eu mostrar do lado de fora pra vocês e um pouquinho do quintal. Olhem só a laje. Vista de cima. Está pronta até mais ou menos a metade da casa. Ainda tem o restante, ó. E, gente, a vista daqui de cima é muito linda. Olhem só. Depois, quando a gente fizer o segundo andar, né? Aqui em cima, a vista que a gente vai ter é lá daquele horizonte. Pelo celular não dá pra vocês verem. E está bem esfumaçado lá. Mas lá dá pra ver São Paulo, sabe? Os prédios, então é bem lindo. Olhem só a vista. E esse é o lado de fora da casa. Olhem como que está incrível, gente. Vocês conseguem ver com mais, assim, clareza, né? Então, ali, ó, as janelinhas que eu falei pra vocês. A porta-balcão aqui. A janela da sala. E ali a janela do banheiro. E aqui, essa frente, vai ser a areazinha. Todo esse lado de fora aqui. Aqui, gente, esse aqui é o nosso barracão onde a gente está guardando os materiais. Por mim, eu já tinha tirado esse barracão faz tempo. Mas, infelizmente, ele tem que ficar aí por muito tempo, né? Que é onde a gente vai guardar os materiais. Então, disfarça, né? Mas, enfim, a nossa caixa d'água está aqui. Então, todo esse cercado é nosso, tá, gente? Então, aqui, ó, tudo aqui vai ser jardim. Eu já quero plantar uns IPs aqui, bem floridos. Umas plantas, uns copos de leite. Ai, gente, eu estou com tanta ansiedade. Eu acho que mais para o jardim do que para a casa em si. E vai até lá depois do carro, tá? Então, é toda essa área aqui. Bom, ali na frente, então, vai ser onde a gente vai deixar os carros, né? Tudo certinho. Aqui vai ser um quintal de frente para a casa. E vamos ali para a área que vai ser a área gourmet. Então, onde a gente vai ter churrasqueira, área de festas. Ó, vocês estão vendo que esse chão, ele não é todo plano. Então, essa parte, ela é mais reta. Lá também. Só que aqui, já começa a cair. Então, aqui a gente vai ter que fazer uma planagem. Mas, a gente quer fazer uma escadinha aqui para chegar lá embaixo. Então, ó, naturalmente, aqui já formou uma escada. Olhem só, uma escadinha natural. E a gente pretende manter mesmo uma escadinha aqui. E para lá, futuramente, a piscina, né? Mas é algo muito, assim, de um plano muito futuro. Essa fase da casa é uma fase muito boa, porque a gente fica muito apaixonado por cada passo, né? Porque agora a gente consegue ter noção do tamanho dos cômodos. Antes, a gente não tinha muita ideia de como ia ser, porque só tinha aquele desenho no chão, né? Que vocês viram no primeiro episódio. E mesmo com algumas paredes altas, não dava para entender muito bem. Agora, a casa já está de pé, sabe, gente? Agora, não tenho mais ideia. É a casa mesmo. E esse fundo aqui é a minha parte favorita, assim, para relaxar. Porque tem essa árvore aqui que eu gosto muito. E agora, eu vou mostrar para vocês a lavanderia. A gente consegue acessar a lavanderia pelos dois lados da casa. Tanto aqui pelos fundos, tanto lá pela cozinha. E olhem só, a gente vai deixar, então, esse fundo aqui para a lavanderia. E olha só, aqui atrás vai ser todo lavanderia, onde a gente vai deixar casinha da Pink, máquina de lavar, tudo, gente. Então, fica na parte de trás da casa. Quando a gente sentir necessidade de um solzinho nas roupas, a gente traz para cá. Mas a gente nunca teve intenção de deixar uma lavanderia muito grande, porque o que a gente mais gosta mesmo é quintal. Então, a gente queria deixar algumas coisas, assim, mais para o fundo. E deixar as bagunças escondidas aqui atrás também, né? Então, aqui é o corredor de fundo, que vai ter a lavanderia, mais ou menos ela começa aqui, tá? Então, aqui vai ser toda, vai ser um telhado também, para tampar, né? A máquina e tudo que a gente deixar aqui. Eita, gente! E eu estou cansada de hoje, está muito quente. Mas é uma delícia vir para cá. E olhem só, aqui está com os ferros da obra. E aí, aqui a gente já sai, novamente, do lado da cozinha. Nossa, gente! Eu imagino já as lâmpadazinhas, o teto todo branquinho. Ai, meu Deus! Que ansiedade! Olhem só, meus amores, o que minha mãe achou aqui. Jogado nos tocos, né, mãe? É uma bromélia. Uma bromélia que dá flor. E minha mãe vai plantar lá em casa. E depois, quando a gente estiver morando aqui, ela vai plantar para a gente. Imagina que linda! Será que é uma árvore que dá, né? Não, vai ser uma bromélia assim. Olha, gente! E é rosa! Imagina numa árvore! Nessa árvore aqui, mãe, ó! Imagina! Imagina! Vai ficar linda demais! Eu amei! São os projetos para o jardim! Assim que a gente bater a laje, eu gravo mais um pouco, né? Do diário da obra. Então, eu vou continuar esse vídeo daqui uns dias. Então, por enquanto, é isso! Nos vemos no próximo dia!